Fala aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Gino Alexandre e estou aqui para começar mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos. Galera, estou aqui na Rodovia dos Bandeirantes. Quem acompanhou o último vídeo aí viu que eu estava no Hopi Hari, né? Viemos aí dar uma distraída no Hopi Hari e aproveitar que eu já estou no interior e hoje a chuva deu uma trégua. Eu estou indo em Rio Claro, na Motor Point, pois quem acompanhou a expedição na Estrada Real vai lembrar que esse suporte quebrou. Tive que colocar Super Bond. Então vamos trocar esse suporte porque eu estou dando uma organizada na moto aí para deixar ela pronta para uma futura viagem. Vou aproveitar também lá para ver se eles trocam as minhas pastilhas que estão aqui no baú. Aí vai ficar faltando só a revisão, mas ainda faltam alguns quilômetros. Vamos dar uma olhada aqui. A última opção do computador de bordo aqui, ela fala, ó. Faltam 2.300 quilômetros para a revisão. Então, nossa, dá para dar um rolê top. Dá para fazer uma viagenzinha antes de fazer essa revisão. Não sei para onde ainda, mas... Esses 2.000 quilômetros vai servir tanto para queimar esse óleo e para queimar esse pneu traseiro também. Já comprei o pneu traseiro pela internet. Estou aguardando chegar. Então é isso, galera. Estamos longe ainda, acho que uns 100 quilômetros de Rio Claro. Pois ainda estamos antes de Campinas. Puxar até Rio Claro. Vamos ver se nessa placa aqui fala alguma coisa. Parece que não. Sumaré, Piracicaba, Limeira. É, a gente está indo no sentido Limeira. Aqui é onde divide Bandeirantes e a Anhanguera. Limeira, Americana. Mano, acho que eu vou pela Anhanguera. Acho que é mais perto, mano. Eu acho, hein, mano. Espero que não esteja errado. Vai ter um túnel aqui. Limeira, 52 quilômetros. Caraca, eu acho que eu fiz besteira, hein, mano. Sem GPS. Eu fui sentido Limeira, mas... A gente vai para Rio Claro, mano. E eu acho que é o Washington Luiz que a gente tinha que ter pegado. Acho não, tenho certeza, mano. Vou encostar ali na frente e vou dar olhada no GPS. Mas eu acho que a gente vai ter que voltar. Está a 33 graus. O verãozão está estralando. Para aqui na sombra da ponte. O verãozão está estralando. Bom, olhei no GPS aqui Tá mandando ir por aqui mesmo pela Anhanguera E saí sei lá onde, daqui 50km Então bora seguir aqui Estamos saindo da Anhanguera agora Vamos acessar, eu acredito que seja o Austin Lewis A última viagem que eu fiz de moto foi em setembro Já tô gravando esse vídeo em dezembro E eu, meu, desacostumo Você fica todo dolorido andar de moto, velho Eu tô contando uns minutos pra chegar aqui Cansado já, velho E ainda tem a volta até em casa Espero que o corpo Se acostume até a volta E o claro São Carlos Araraquara Que é o caminho que a gente faz quando vai pra Lá pro Morro do Facão Morro do Fogão Lá naquele morro lá no horizonte Rio Claro, 2km Bom, galera A gente passou aqui esses dias de Zemil, lembra? Vamos no Morro do Facão Morro do Fogão Nunca sei como é que eu devo chamar aquele lugar Porque tem dois morros num lugar só Que é a mesma estrada que vai pra Brotas Moto pediu reserva Tá pedindo pra calibrar o pneu traseiro também É bravo Saída 172A Rio Claro Eu já vou sair aqui Vou colocar o GPS aqui na tela Aqui pra gente Chegar logo lá Olha o letreiro ali, ó Rio Claro Está de bem legal o Rio Claro Só que se eu não me engano, mano Eu tenho que manter aqui Nessa expressinha aqui E cruzar pra lá Ué, tá mandando eu voltar Eu acho que eu devo ter entrado na primeira entrada E ainda estou longe do bairro, sabe? Está pedindo pra voltar pra rodovia A gente vai voltar pra rodovia e sair mais pra frente Rio Claro, Avenida Castelo Branco É aqui que a gente vai sair É, já estou me lembrando aqui do local É que eu esqueci de trazer o outro celular Que eu uso como GPS Eu tenho medo de deixar esse aqui estragar Por isso que eu vim meio a cegas Vamos contornar aqui a A rotatória E pegar pra esquerda Caraca, galera Estou muito cansado, velho Viagemzinha de nada, mano Pode ser que eu fiquei andando lá no Hopiara E me deixou cansado, né? Está muito quente também Cidade do interior é tudo parecido, né, mano? Essa cidade aqui parece Uma cidade de Indaiatuba Parece com Piracicaba Tudo parecido, velho Parece com Sorocaba Chegamos Aqui é a Motopoint, galera Se eu não me engano Eles são os primeiros A primeira oficina Especializada em BMW No Brasil Tem uns 30 anos, eu acho De oficina ou mais Onde que eu deixo a moto aqui? Pô, galera Removeram as estrelas Nem preciso falar nada O novo modelo já não tem mais E olha essas motos, velho 900 Motorzão Boxer 1100 GS Isso aqui, ó Só Deus sabe o que era isso Acho que é igual, né? Aqui tem mais umas antigas, ó Mas eles não estão mais trabalhando com piscina Só fabricação de acessórios Olha essa daqui Essa daqui Se eu não estiver enganado É uma 1150 Corrige-me se eu estiver errado Bonita, velho Motor de magnésio, velho Acho que nem pode mais fabricar Porque isso é um É um metal inflamável Aqui é a 1200 Rápido Rápido, nossa Ele é o senhor alemão Dizem que é mó briga pra ele mexer na moto Ele não gosta de mexer em qualquer moto não Ele trocou as pastilhas do robozão Que honra, hein, robozão Agradecer a Carol aí Que deu todo o suporte aí Pós-venda Fizeram a troca aí do meu suporte Sem me cobrar nada E eu esqueci de pôr a jaqueta Bonito Mas eu vou abastecer a moto Eu coloco no posto Motopoint aí Recomendo, galera Quem quiser colocar esse suporte aqui em cima Entre em contato com eles Eles enviam pra qualquer lugar do Brasil Ou quiser vir aqui em Rio Claro Eles já estalam Eles também fabricam aquele suporte De carenagem mais pra cima Sabe? Pessoal, muitos me perguntam Se vale a pena Com certeza vale a pena Eu ainda não coloquei no robozão Porque eu tô na dúvida Se eu vou ficar com ela ou não Ela já tá batendo os seus 3 anos aí, né Eu não sei se eu vou querer Colocar esse suporte Mas Se eu pegar outra Com certeza Eu vou colocar Eles também disponibilizam A trava do painel, galera Infelizmente, né Principalmente pra quem vive aqui em São Paulo Rio de Janeiro Existe muito Os roubos desses painéis em TFT Inclusive de um amigo meu aí Daquele da Z900 lá Roubaram o da Z900 dele, mano Custava 9 mil reais o painel Então Eu Recomendo vocês aí De cidades grandes Se quiser colocar Essa trava do painel Porque é só puxar isso aqui Que ele sai, velho Tem uma travinha ali Que solta com facilidade Eu precisava ir nesse posto aqui Deixa eu ver como faz pra voltar Então, galera É isso Moto Point aí Rio Claro Vários acessórios para BMW Eles eram uma oficina especializada Em BMW Se não me engano É a primeira oficina BMW do Brasil De moto, né Mas aí Eles cresceram tanto Nesse ramo de acessórios Que eles estão Dando mais prioridade Pra isso agora Não estão mais com oficina Eles trocaram minha pastilha aqui Eles falaram que vão fazer Pastilha Troca de óleo Mas Revisão Manutenção Não vão fazer mais Carol Obrigado aí pela atenção Pós-venda de vocês Top Obrigado aí pelo senhor Alemão aí Ter Ficado nos cuidados aí Das pastilhas Do robozão E galera Eu esqueci de mostrar De estrada Mas é isso galera Vou abastecer aqui Nesse Shell Eu vou ensinar o vídeo Pra quem gostou Já sabe Deixa o like Se não for inscrito Aproveita Se inscreve no canal Tamo junto Forte abraço Vamos fazer mais uma viagenzinha Se fazer a revisão Aí a gente faz a revisão Troca o pneu traseiro E mete marcha Mano Vocês vão ficar surpresos Com as próximas viagens Fechou? Vou indo nessa Forte abraço Não perca o próximo vídeo Pra acompanhar Toda essa saga Dessa manutenção Vai deixar o robozão em dia O suportão já tá Zero Marcha Deixa o like hein Que é nóis Se inscreve E fui